Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E ainda mais. Tickles o meu nariz. Você vê os cachos de cachos? Sim. Eles estão ficando divertido. Eles estão ficando perdidos. Eles estão ficando perdidos. Tem um cachos de cachos. Tem um cachos de cachos. Tem um cachos de cachos. Um hum. Ah! Nós vamos voltar para o trabalho. Você e seu carinho deve estar ficando em casa. A ver que nós vamos voltar para o trabalho. Uh-huh. Ok, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.